Não saia para expandir a porcaria de televisão que não é minha E não tenho comando na mão por isso é impossível fazer isso É de mim tio É assim que se mete as pessoas Façam isso para poderem passar se não conseguem Já disseste uma vez que era obrigatório usar O SparkTale enquanto eu não sei o que e num chalas É uma mentira Fugê Ficou tão heróico as tuas não são bobas pelo amor de Deus Expandido também é mentira Fugê Não, isso é verdade Sim Aqueles que usam câmaras de televisões bem antigas Que nem conseguem o estar nada Não é isso Nem conhece a que existe Exatamente Olha que personalismo que isto é Nem uma palavra do jogo Quero deitar a porcaria do jogo Eu tenho que ter esta porcaria na capa do jogo No leite do cu Não vais encontrar Eu estou lá Juliante quase sem jogo O Linho me perdeu sem jogo Eu dou a verlo daqui E agora? Feito a verlo? Dou-me-a ver o peito a ver Não tenho a ver Feito a ver Feito a ver Feito a ver? Não Estás à toa? Tinha ganhei o robaço Não estás nada a vê-lo daí Não estou a vê-lo daqui Olha mesmo, não estou a vê-lo daqui PROTOTYPE JOGO DE JOALEANDO JOALEANDO Nunca mais se apreste nada agora Foi o Botanagem Foi o Lima que estou Oh, agora foi o Lima Estás a ver esta fenda? Foi o Lima com os dentes E esta? Foi o... Nuno Cucu Eu sou o Lima, tira a roupa daqui Não, eu deixei a roupa Por aqui Para dar uma ênfase Énfase, oi que ênfase que isto dá Énfase Aqui tem hora de estar torta Tu cú estou torta a mãe E ninguém ia reclamar Estás a reclamar Estás a reclamar Estás a reclamar Estás a reclamar É sempre o meu papo para cá Não mandei a mim, eu fiz mal de mim a vocês Não fiz mal de mim a vocês Não fiz mal de mim a vocês Bom, 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 bom Não fui eu Que mau conto tu... na faixa de radar Não creio que será um garacesse bom Eu fui um 05 Eu fui mais para cá Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o aluno? Não tem mais de ser o aluno, mas piado. O que é o aluno? Isso é a mesma cidade do Shadow, onde é a de jovem. Seu autoconflete um dia. Que grande estiga. Não, estiga. Um balázio no cu. Não, estiga. Então posso estar balázios no cu à vontade. Sim. Corre, 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 corre. Quem tem é um fotro? Um fotro. A mim. People of England. Hello. Caro Joaquim. Vamos fazer isso. Quando passassemos o copo de nós, a gente saltava para cima dele e falava Joaquim, Joaquim. Sim. Ele é bem. Sobre aqui. Isto também é uma pequena importante à frente. Veja, não sei o que é, vamos imitar todas as personagens do TimeSplitter. E todas as cacines. Lower, lower, lower. O que é que a gente não entrega? Um gaste de ser um herói. Estou-me a disparar para aqui. Que mal é que eu vos fiz? Isto. O que é que é o Isto? Isto está a força toda. É o objetivo do jogo? Uma briga ou uma... É mal. É mal. O que é que é que eu ia conseguir? Se-te-ce-e-en. Se-te-ce-en. Se-te-en. Se-te-en. Destrói-e-een. Nem sei qual que é o objetivo desta hora. De certeza que eu ia fazer isto? É, existe aí, pô. Eita aqui, meu, que eu te fiz. Sim, eu mostro. Não tens de poderes nenhum, meu caralho. Então, esperem que eu batiste tudo sozinho. Mas agora eu vou falar. Oh, já estou a dizer alguma coisa. Sangue a sair. Sempre sangue a sair. Nunca amor. Que? Nunca amor. Oh, the largest love machine. Yes. I'm doing your ass. I'm doing your ass. I'm doing your ass. Caccel manda para mim a hostiga do mundo. Hostiga. Não foi. Está a ser evitada que faça um vício comigo. Não. Não. Não entres pelo pai. O que saias de mal? É isto. Já mostro-te aqui um bocadinho de atrás e fazer companhia no segundo lugar. No segundo lugar do condutor. Não entres pelo pai. Não entres pelo pai, não entres pelo pai. É coisinha de todo lugar. Não entres pelo pai. Não entres pelo pai. O pai tem um bocadinho de português. Blá 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 Seque 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 É o que eu preciso E há comentários Ah, é um álbum Mas há comentários que não funciona Não é? Não há nada Não há nada para saber Eu... Como é que queres ser profissionais Se não podermos ver nada sobre isso Só sobre o primeiro jogo É um jogo Que estávamos a passar para ir pela terceira vez e não pela primeira Qual é o jogo? Um jogo que olha o jogo Sabíamos tudo que estava ali e queríamos comentar à vontade Sabíamos o que comentar Isto não tem vimos a história Temos o alente Temos o alente Mais... O objetivo completo, já está Onde é que temos? Uns 3 minutos 2 minutos e meio Também É um lugar Há uma parte da barriga Não é uma parte da barriga Por que? Eu tenho que fazê-la Não não Uuuuh! Só vivo. Deia ganhar a vida, mas não ganho. Já está. Skip Movie. Cheio de compreensão. Edição completa! Queres dizer nada aos meus telespectadores? Eu amo você. Obrigado.